Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCELL. Hoje eu estou com esse aparelho aqui de um aluno, que é um Moto G4 Plus, que não está carregando. Então eu vou fazer uma análise e vou mostrar para vocês como vocês devem fazer esse tipo de defeito. Eu vou fazer de forma bem pontual e de uma maneira bem segmentada, para a gente poder, eliminando primeiro os procedimentos mais fáceis, até chegar na causa do defeito, em um tipo de reparo um pouco mais complexo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, quando pegamos um smartphone que não carrega, é utilizar de um carregador que você tenha na sua assistência técnica, de boa qualidade, que você sabe que funciona, e fazer os testes com o seu carregador. Então eu vou abrir aqui o software PowerZ, para a gente observar aqui como que a carga se comporta. Então observem ali que nós temos 5 volts, um display mostrador de tensão, e a corrente e a potência está zerada, não está tendo nenhum tipo de informação. Eu vou conectar aqui o cabo, para a gente ver o que acontece. Veja que no momento que eu conecto o cabo, surge uma pequena corrente, e também uma potência de 88 watts, né? Então ele está usando 88 watts de potência, para mandar 17 miliampere de corrente para o meu smartphone. Isso é muito pouco, isso aqui não vai carregar nunca, de maneira nenhuma, não vai carregar de jeito nenhum. Esse celular, ele depende desse flex aqui, está conectado para carregar. É o flex que contém o termistor. Esse termistor, ele fica conectado à linha BatTerm, e ele faz o controle de temperatura da bateria no procedimento de carga. Esse smartphone, para que ele carregue a bateria por completo, ele deve ficar entre 30 e 40 graus. Nesse momento, no meu Power Z, eu consigo identificar abaixo um pouquinho do marcador de tensão, a temperatura, ela está em 27 graus. Com certeza, se estivesse carregando, ela estaria passando dos 30, entre 30 e 35, porque quando está carregando, ele aquece um pouquinho, isso é normal, tá? Vamos tirar o cabo aqui, Percebam que quando eu tiro o cabo, a corrente vai a zero, e conectando o cabo, ela volta a surgir, mas muito baixo. Ela não cresce e ela não vai carregar. Então, eu vou desmontar esse smartphone, vou fazer os testes básicos, e vamos tentar ver se a gente consegue achar o defeito dele, ok? Bom, vamos ao primeiro teste. Eu vou remover a bateria. E vou medir a tensão dessa bateria. Vamos ver em quanto que ela está. Vou utilizar aqui o multímetro na escala de voltímetro, né? Para a gente poder medir volts. Meu multímetro, ele é alto range. Eu não necessito selecionar o valor que eu quero aferir. Basta estar na escala certa. Então, vamos lá. Vai. Bom, a bateria parece estar descarregada. A bateria não tem carga alguma. Praticamente zero. Dessa forma, não vai carregar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um choque nessa bateria. E aí, eu vou medir ela de novo. Bom, dado o choque com a fonte, né? Vou refazer aqui o teste. Vamos ver se a gente tem agora condições mínimas aí para carregar. Olá, pessoal. Agora sim, ó. É praticamente ficar carregada. Mas é uma carga falsa, né? Porque eu dei choque muito rápido. Então, com certeza, isso aí também vai descarregar bem rápido. Aproveitando que eu dei um choque nessa bateria, eu vou colocar de novo para carregar. Eu vou ver se mudou alguma coisa agora no meu teste. Ó, pessoal. De volta aqui no Power Z, né? Agora, com a bateria em 4.2 volts, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Opa! Agora nós temos aqui... É, eu tenho uma corrente aqui. Vamos só tentar ver se ela se mantém, né? Potência também. Agora nós temos aí 3.000 watts de potência. Uma corrente aí de 600 miliampéres. Vamos esperar um pouquinho para ver como que essa corrente aí se comporta, né? Ó, percebam que ela começou até bem, né? Ela começou acima de 600, 700 miliampéres. Eu acho que até chegou a passar de 1,1 ampéres. Mas ela caiu. E ela está oscilando muito. Oscilando e se mantendo sempre baixa. Ela dá alguns picos, né? Mas praticamente não tem alteração. Deixa eu só reiniciar aqui o meu Power Z. Vamos ver o que acontece. É, continua na mesma. Veja que o gráfico aqui da corrente está muito pequeno, né? Vai estar muito baixa. Aqui eu tenho aqui na linha roxa, né? Ou na linha violeta. É o consumo de corrente. Esses celulares Moto G4 Plus, esses aparelhos novos que tem sistema de carga turbo. Geralmente eles carregam com um valor mais alto. Ó, percebam que o gráfico da corrente, ela tem uma movimentação, mas ela permanece aí na maior parte do tempo, ela permanece aí em torno de 200 miliampéres. 200 miliampéres é muito baixo. Poucas vezes ela oscilou aí, chegou até 500 ou 700. Então esse aparelho realmente, ele tem um defeito de carga, sim. Ou ele está carregando da forma lenta, né? Pode ser aquele problema das linhas de dados, né? Que não conduzem. E aí ele fica com esse tipo de informação. Eu vou fazer mais alguns testes e vou passando aí para vocês. Mas a gente já sabe que tem um defeito, né? Então eu vou dar uma parada aqui. Bom, para eu poder fazer a análise agora de forma correta, eu vou utilizar o diagrama e a parte esquemática do Moto G4. Eu vou pegar o diagrama, o esquema elétrico, a parte de layout, né? E eu vou utilizar o troubleshoot de carga também. Aqui no troubleshoot de carga, nós já temos aqui as instruções para realizar os primeiros testes. Então aqui ele pede para que eu faça uma inspeção visual no conector USB e também no conector da bateria. Então é por aí que nós vamos começar, fazendo uma inspeção visual. Após a inspeção visual, onde vocês percebem que não tem nada de errado, aí vocês devem checar a tensão de carga ao longo do caminho. Ele pede aqui para que vocês façam a ferição da entrada de carga no diodo D5001. Essa tensão deve ficar em torno de 5 volts, utilizando de carregadores regulares e 9 volts em carregadores turbo. Então nós vamos começar fazendo inspeção visual, vamos conectar um cabo no J5000 e vamos medir a tensão do cabo no diodo D5001. Esse meu carregador nós já vimos que ele é de 5 volts, então esse valor eu espero encontrar. Caso eu não encontre tensão nesse ponto, aí eu vou seguir as dicas do troubleshoot. Ele pede para que eu faça uma checagem na linha BAT+. Eu devo medir a tensão no capacitor C4920. Essa tensão deve ficar superior a 2.1 volts e inferior a 4.35. Medindo até aí, a gente caminhou por uma parte dessa placa. Medindo até esse ponto, eu já caminhei por algumas partes na placa. Próximo teste, ele pede para que eu cheque a tensão da bateria no capacitor C5202. Então eu já medi a tensão antes, eu deixei ela com 4.2 volts. Aí eu devo conectar na placa e eu devo encontrar esse mesmo valor. Acima de 2.1 e abaixo de 4.35 volts. Caso a bateria esteja menor do que 2.1 volts, talvez haja um curto circuito e o sistema de proteção da bateria esteja ativo. Então a gente já consegue identificar um defeito com esse teste. Se vocês medirem a bateria fora e apresentar um valor, nesse ponto ela deve apresentar esse mesmo valor. Se estiver abaixo, é porque o sistema de proteção está ativo e gerou-se uma queda de tensão. Seguindo aqui o troubleshoot, ele pede para que eu cheque o termistor da bateria. Faça uma inspeção visual no flash da câmera, onde contém o termistor. A bateria em temperatura de 0,45 graus, ela deve carregar totalmente. Cheque a tensão no termistor, a tensão do termistor no test point TP-Bat-Term. Então tem uma tensão passando por essa linha, que vocês vão ter que aferir também. Vocês devem medir a linha, a linha BAT-Term, com o cabo do carregador conectado, sem o termistor. Depois coloque o termistor e faça um teste com o termistor, para depois vocês observarem como que essa linha vai se alterar quando o termistor passar de 25 graus ou passar de 30 graus. Então vamos lá para a placa para ver como nós podemos seguir nesses testes. Bom, então vamos continuar aqui o nosso vídeo. Vou desconectar de novo a bateria, tirar a placa. E aí nós vamos fazer aquela inspeção visual. Já vi que tem alguma coisa errada aqui, está faltando aqui o conector do Vibra. Essa placa aqui, ela já foi... Ah, aqui, ela está bem queimada. Essa placa está bem queimada. E ela está faltando aí o diodo D5001. Vocês percebem aí que ela tem... Esse conector também está muito feio o aspecto dele. Aqui também está faltando um componente, ó. Então deixa eu pôr aqui. Aí nós temos três componentes faltando. Conector bem bagunçado e uma solda mal feita. Então acredito que eu vou precisar aqui remover esse conector. De repente, talvez até trocar, né? Bom, voltei um pouquinho aqui no esquema elétrico, né? O capacitor C5401 que está faltando, ele não está na linha de carga, mas ele está naquela linha que contém um LED, né? Um diodo emissor de luz, que é para quando vocês conectarem o cabo, vocês terem alguma informação visual. Vocês vão ter esse LED aí piscando, né? Então esse LED não vai acender, por falta desse capacitor. E aqui mais para cá, os outros dois componentes que estão faltando, é o diodo D5001 e o diodo D5000. O D5000 é um zener, né? Um regulador de tensão. Ele está em paralelo aqui para não deixar a tensão crescer além dos 5 volts, né? E o outro é um diodo shot, que é um diodo de computação rápida, né? Para dar um tipo de proteção nas linhas de carregamento turbo, onde a corrente é maior. Então nós temos dois diodos, né? Em paralelo, faltando um zener e um shot. E temos o capacitor aqui da linha BAT Plus, que está ligado ao LED, que é o C5401. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse conector de carga, eu vou trocar o conector e vou tentar repor esses três componentes faltando. E aí a gente volta a fazer o teste, ok? Então, vamos lá. Bom, veja que está bem ruim as peculas dessa placa, né? Peguei o multímetro aqui em escala de continuidade, para ver também qual foi o pad que se rompeu. Aqui é o terra da placa, então nós perdemos aqui a malha positiva, né? Negativo e positivo. Negativo e positivo. Então eu vou tentar ver aí se eu consigo fazer um jumper nessa linha, para ela restabelecer a comunicação. E vamos ver se a gente consegue repor o diodo aí no lugar. Primeiro eu vou dar uma limpada nessa carga, porque ela está bem suja também. Para a gente poder trabalhar melhor. Deixa eu ver aqui o que está essa ponta. Eu vou retirar esse conector fora, porque está muito ruim. A solda também não sei se está boa. Essa solda também está muito frágil, né? Não está uma solda assim como... E até está soldado, né? Não está uma solda perfeita, mas está soldado. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou repor os dois diodos, né? E eu vou tentar... Repazer a trilha dessa linha, desse ponto que você perdeu. Aqui é o LED, né? O LED está bem queimado também. Essa placa foi muito mexida, né? Tentaram fazer alguns procedimentos que estavam não dando certo. E aí comprometei um pouquinho aí as condições da placa. Ó, pessoal. Voltando aqui para o esquemático, né? Na linha USB Power, né? Que contém o diodo D5001, que é um diodo ShotCrip. Eu vou fazer o seguinte. Eu não posso jumpar, né? Para trás, como eu havia falado anteriormente, de forma errada. Eu tenho que jumpar daqui para frente, né? Para que a linha conduza os 5 volts para o 5 integrado. Então, vocês fazem assim. Copiem o nome da linha. Eu vou copiar aqui. Eu estou selecionando USB Power. CTRL C e vou jogar na busca, né? Eu vou dar Enter para seguir essa linha. Essa linha, ela se comunica com o CI 12400, que é o nosso CI de carga, né? O PMIC de carga, né? Como vocês preferirem. E essa linha, ela passa pelo capacitor C2400 e entra no CI, nos pinos 142, 143 e 144. Então, o interessante seria eu fazer o jumper lá do diodo para este capacitor, para o C2400. Aqui é a entrada de carga. Aqui eu tenho a entrada de carga. Aqui nós temos as linhas de switch, né? De chaveamento. Então, a carga, ela entra aqui nos pinos 142 ao 144. Ela sai aqui no VSW, tensão de chave. Atravessa uma bobina. Passa por um diodo e-shot também, né? Para proteção reversa, né? Para proteção contra curto-circuitos, né? Retorna para o CI. Depois ela sai aqui na linha de charge out, linha BAT+. Então, a partir daqui, ó, ela conduz até a bateria, tá? Então, o jumper que eu vou estar utilizando, vou estar fazendo aqui, deve considerar o CI no caminho, tá? Vocês não podem fazer o jumper direto da linha USB Power para a linha BAT+. Então, eu vou escolher aqui como local para eu poder fazer o jumper, o C2400. Vou localizar ele ali na placa e aí nós vamos ver como que a gente pode estar fazendo esse jumper. Então, pessoal, ó. Esse aqui é o capacitor, né? Aqui a gente vai fazer o jumper, tá? Esse aqui é o lado, nós vamos só fazer o jumper. Esse aqui é o terra dele. Deixa eu confirmar aqui, colocar o multímetro na escala de continuidade, né? Na escala do apito, ó, vamos ver aqui não dá o apito e do lado de cá tá apitando, ó. Tá? Então, eu vou fazer o jumper desse lado, o capacitor, eu vou arrastar esse jumper pela placa para pegar, até pegar a continuação dessa linha aqui, ó, exatamente. Vou fazer um teste de continuidade, ó. Eu vou ver se desse ponto, se eu estou tendo continuidade, que é o capacitor. Vou fazer um teste rápido aí, só para a gente ver se a linha, se a linha perdeu uma... Ó, aqui tem continuidade, ó, eu estou pegando lá do D5.000, do pad, né, porque o D5.000 tá faltando. Do pad, do D5.000 tá aqui, ó, pra ver se ponto aqui, ó. Então, existe uma continuidade. Na verdade, se tá tendo continuidade, esse celular, ele deveria estar carregando sim sem esse diodo, né? O único problema de não utilizar o diodo aí, nesse ponto, é que a linha, ela acaba ficando vulnerável, né? Porque você tira uma proteção, né, da linha de carga, mas a linha, ela tem que... Ela faz comunicação, sim. De qualquer forma, eu vou tirar esse conector fora, eu vou trocar o conector, eu vou recolocar os dois diodos, né? Para protegerem a linha da forma adequada. E vou fazer o jumper aqui, então. Até porque eu não vou necessitar, né, de puxar aqui pra cima, porque já existe uma conexão, né, sendo feita desse ponto até o capacitor. Ó, se eu colocar daqui pro capacitor... Aqui eu tô encostando o capacitor, aqui é a continuidade, então a linha, ela não está partida, a brilha interna está continuando. O que se perdeu aí, foi um pedaço aqui da placa, que comprometeu apenas a estrutura inicial, né, o ponto que faz conexão com um de outro, faz a solda mesmo, né? Então, eu posso fazer diretamente o jumper entre os dois diodos e não vou ter a necessidade de fazer o jumper com o fio lá pra cima. Bom, vamos fazer aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir aí com os nossos testes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bom, finalizando aqui a montagem. Não, não montei por completo, tá? Eu só coloquei as coisas no lugar pra gente poder fazer o teste, porque se for necessário a gente desmonta de novo, não precisa ter que abrir, né? Então, deixa eu pegar aqui o Power Z. Bom, meu Power Z está ligado com o carregador, tensão de 5 volts. Então, vamos aos testes. Vamos ver se carrega. Vou segurar aqui meio que de lado pra que a placa ainda está solta. Ah, tá lá. Vejam que a corrente agora está mais alta, né? Vamos ver se mantém. Novecentos, mil, setecentos. Ah, sim, ó. Pessoal, vê se dá pra ver aí. Já está carregando a bateria. Então, problema resolvido. Não precisei fazer o jumper, né? Eu apenas coloquei de volta aí as proteções da linha, né? Pra que ela não se torne uma linha muito vulnerável. Mas, agora sim, nós temos condições aí de carregar. Eu não caminhei a análise. Eu não precisei percorrer todo o caminho da análise, porque logo de início, deu pra perceber de forma visual. Mas, se fosse necessário, eu ia fazer outras medições, né? Nas entradas e saídas do circuito integrado. Também poderia estar achando defeito. Então, valeu, pessoal. Problema resolvido. O celular está carregando. Eu vou terminar de fazer a montagem e vou passar aí pro grama, ok? É isso aí. Tamo junto.